Olá, amiguinhos e amiguinhos do canal do Cinema Félix, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vamos continuar a nossa saga especial sobre o cinema dos anos 50, o cinema fantástico, o cinema de gênero dos anos 50, que já começamos no vídeo anterior, onde eu descaquei cinco filmes, e vou destacar mais cinco filmes nesse vídeo. Vocês querem saber quais são os filmes? Então, esperem um pouquinho, porque antes eu peço, como de costume, quem não está inscrito no canal, se inscreva, por favor, inscrevam-se, clique no sininho para receber essas notificações, e dê aquele like esperto para o YouTube recomendar mais o nosso conteúdo, tá ok? Então é isso, logo logo vem o vídeo sobre os anos 50, sobre o cinema dos anos 50. E começando a nossa saga, vou destacar o filme de um diretor que é muito conhecido, como produtor também. Ele foi muito citado na saga dos anos 60, principalmente, por suas adaptações da obra de Edgar Allan Poe, que é o nosso vídeo do Roger Corman, e o seu filme The Undead, Os Reencarnados, que é um filme muito interessante sobre bruxaria e sobre regressão, que ele mostra uma moça que vai fazer regressão para ver qual foi a sua vida passada, e descobre que foi uma bruxa, e nós vemos essa vida aparecendo na tela de uma maneira incrível, com branco e branco incrível, e uma série de elementos incríveis também em cena. Como um dos destaques do filme, tem um efeito muito interessante, um efeito especial que a bruxa vira gato, os bruxos viram de gato para bruxo, de bruxo para gato, a concepção do demônio que aparece na abertura do filme, no final, e existe também toda uma iconografia que vai lembrar muito os quadros do Goya, sobre o Sabá das Seteceiras, e também existe uma sequência surpreendente na parte final, onde nós vemos um carrasco com machado, e é toda uma questão do crepúsculo, o céu é mostrado de uma maneira muito interessante, tem toda uma força nessa cena, que é incrível, é maravilhosa essa cena. Então é isso, já vimos que o Roger Corman, já nos anos 50, já estava fazendo as suas, e vamos ver outros filmes do Roger Corman nessa nova saga também. Outro filme estranho e bem legal, que está como destaque, é A Torre dos Monstros, da Black Sleep, que é um filme que é um derivado em preto e branco, tem um preto e branco bem sombrio, bem macabro, que ele mostra experiências genéticas feitas para salvar um parente de um cientista maluco, que é um que nós vimos em filmes como O Solho Sem Rosto, que eu já destaquei aqui, como nós vimos no Moinho das Mulheres de Pedra também, e tem essa coisa de usar as vítimas inocentes para tentar salvar a vida de um ente querido, que está morrendo, que precisa ser salvo, e essa falta de escrúpulos. E ele tem sequências bem bizarras de cirurgias no cérebro, e pessoas carecas, com cicatrizes. É um filme daqueles que dá medo, mesmo você já conhecendo a fórmula, mesmo ele navegando pela fórmula como eu falei do Os Olhos Sem Rosto e do Moinho das Mulheres de Pedra, ele tem essa originalidade, isso da Black Sleep, A Torre dos Monstros, é um filme muito legal, vale a pena, ele não é muito celebrado, mas é um belo filme e tem um lugar de destaque na década de 50. O Monstro do Ártico, The Think for Other Space, do Howard Hawks, esse filme é a versão original do clássico que todo mundo conhece, de John Carter, em uma do outro mundo, daquela estação que está no Ártico, e que aparece uma criatura que é um organismo alienígena, só que nesse filme original nós vemos a criatura como criatura, e existe a abertura do filme, que era muito interessante, que é o Carpenter usou tanto no original, o Hawks usou o cara no original, e o Carpenter cita no Halloween, numa cena que as pessoas estão assistindo filmes de terror, na noite de Halloween, e aparece a abertura do filme, e também ele copiou a mesma abertura para a sua versão em cores clássica dos anos 80. Esse filme tem toda uma iconografia clássica da ficção científica dos anos 50, ele tem uma linguagem de HQ, ele também já apareceu até em versões HQ, o filme. E é daqueles clássicos que você, nossa, não cansa de rever, é um filme delicioso, ele tem toda a força da ficção científica misturada com o horror que os anos 50 fez tão bem, esse filme tem, o Monço do Ártico, maravilhoso filme. I Burry the Living, Eu Enterro os Vivos, que é um filme clássico do Sr. Albert Band. Quem é Albert Band? Vocês sabem? Ele é o pai do Charles Band, que depois fundou a Fumon, a Empire e todo aquele conglomerado maravilhoso que nos deu o reanimator e todas as suas sagas, os brinquedos assassinos e toda aquela maravilha dos anos 80. Sim, o Albert Band é pai do Charles Band e foi muito importante para a fundação da Empire e da Fumon. O filme tem muita originalidade, ele trabalha com fatos macabros que estão acontecendo no cemitério e tem a ver com o mapa do cemitério e os alfinetes branco e negros que marcam os túmulos de quem está chegando, quem está enterrado. O filme não tem um grande orçamento, mas no roteiro o Band conseguiu criar uma história bem engembrada, envolvente. E é um clássico que poucas pessoas celebram, mas é um filme muito importante. Assim como todos que eu estou citando nessa saga, você pode encontrá-los no YouTube, tem esse detalhe. E é um filme que tem grandes qualidades artísticas, é um filme, como eu falei, com um roteiro muito bem armado e tem já a marca do Albert Band de coisas que ele faria no futuro. E é um filme que vale a pena ser conhecido, com certeza. I Burry the Living, é o Eterro os Vivos, do senhor Albert Band. A Mosca da Cabeça Branca, The Fly, que é a primeira versão do clássico que foi muito bem reeditado pelo Cronenberg, A Mosca, de 86. Mas esse original é um clássico absoluto. Ele está presente na memória afetiva de muita gente. Muita gente viajou com esse filme, vibrou com esse filme, tanto na Sessão Coruja, como em várias reprises na TV. Ele conta a história do cientista, que está trabalhando com teletransporte de matéria, e ocorre um acidente onde ele mistura o seu DNA com o de uma mosca. Existem pelo menos duas sequências antológicas que estão em qualquer enciclopédia de horror e ficção científica, que vocês podem encontrar, que é a cena em que a esposa do cientista puxa o pano que ele está cobrindo o rosto, e ela vê que é uma mosca, e ela grita, e aparece o rosto dela várias vezes, porque os insetos enxergam múltiplos janelinhas, né? E claro, a sequência do híbrido da mosca, a mosca com a cabeça branca, o humano com o corpo de mosca, na teia da aranha, que está dizendo, socorro, por favor, me ajudem, tem uma vozinha assim. Nossa, aquilo que eu vi quando era criança, eu ficava completamente aterrorizado com aquilo, aquela aranha monstruosa, aquele que ele diz, socorro, me ajudem, é maravilhoso isso. Ai, que memória afetiva gostosa, que filme sensacional, o mônico da cabeça branca, maravilhoso. The Fly. Então é isso, crianças, muito obrigado por tudo, obrigado pelos comentários, compartilhem o nosso vídeo nas suas redes sociais, nos sigam no Instagram, e que curtam a nossa página no Facebook, que é sempre atualizada com coisas legais, e eu espero que vocês gostem, tá ok? Em breve estarei de volta, tá ok? Muito, mas muito obrigado. Tchau.